Vamos nessa! Começou! Bola rolando para você, para a Fortaleza e Liga Médici. Será que vem classificação para o Leão? Minutos do primeiro tempo. Levantamento, olha o toque de cabeça! Gol! É do Leão! Capitão da equipe, Abraão! Faz a festa para o Fortaleza! Na cobrança de escanteio, pegou um elevador para cabecer essa bola, hein? Bola vai para o fundo do gol, Fortaleza sai na frente! Gols, né? Inúmeros no placar, essa superioridade. Vai lá, Alessandro. E para o gol, Eric! Gol! Do Fortaleza! Eric! Pouco tempo depois do primeiro, ele já deixa o segundo! Recebeu na grande área, fez o giro bonito, amplia a vantagem o Leão, amplia a vantagem o Tricolor de Aço! Olha aí, o toque para trás do Juan, o Eric girou e mandou no cantinho! A informação precisa, mas tem esse cenário também, né? Olha aí a Liga Médici! Olha aí, ó! Passando a batida para o gol! Gol! É da Liga Médici! Diminui no CT Ribama Bezerra em Fortaleza! Fortaleza! Diminui a vantagem, faz o primeiro gol! Ângelo balança as redes! A bola para ele, ó! Saiu! Posição legal, aproveitou o vacilo, o buraco na zaga do Fortaleza! Antecipa, corta! Tem a bola para frente! Olha aí o Eric! Olha aí o Eric! Olha aí o Eric! Gol do Fortaleza! Eric! Perdeu aquela, perdeu! Mas fez agora, ampliando o placar! Coloca o 3 no placar para a equipe do Fortaleza! Faz 3x1 para cima da Liga Médici! Eric faz mais um! E a gente vai rever, ó! A bola tocara na frente, o giro de primeira... Do Rian, lançou o Eric! Vou ver aí, hein! 44 agora, primeiro tempo indo embora! E olha o Leão, olha o Eric! Penalte! Recebeu um chega para lá, o Eric foi para o chão! Penalidade! Nossa! A autorização está feita, tem pênalti, o Fortaleza para ampliar a vantagem! A batida perna esquerda! Gol! O do Fortaleza! E tem pressa o Fortaleza! Tem pressa o Leão! Samuel! Bateu bem o pênalti! Fez o quarto do Fortaleza! Amplia a vantagem! Está aí a cobrança mais uma vez para você! Correu para a bola! Foi na... Pelo menos mais quatro gols neste cenário! Autorizar o árbitro! Vamos juntos! Começa o segundo tempo! E pela ponta direita ele pega! Tenta jogar para a grande área! O toque de cabeça! Passa! Gol! É do Fortaleza! O Endel! Entrou agora no início do jogo, no segundo tempo e deixou dele! Faz o quinto, Fortaleza! A gente vai já rever para você o gol do Fortaleza! Olha aí, ó! Agora aqui na direita vem o levantamento! O Endel! Tocou de... Já fez o gol no início do segundo tempo! Tentativa agora para o melhor do Fortaleza! Para mais um! Gol! Do Fortaleza! De novo o Endel! E ele faz questão de pegar a bola e colocar no centro! Cruzamento que veio da esquerda! De novo o Endel! Entrou agora! Amiga! E se a Liga fizer um golzinho aqui? Aí dificulta cada vez mais para o Fortaleza! E olha aí, ó! E olha aí, ó! E olha aí, ó! Angelo! Gol! Da Liga! Eu falei! O que a Liga puder fazer para dificultar para o Fortaleza vai fazer! Angelo! Ele desconta, faz mais um segundo dele no jogo! Segundo da Liga! Angelo lançado, pegou lá na direita! Patrick não acompanhou ele, meteu o chute! A cara é difícil que vire, mas está fazendo um jogo digno! Mesmo dentro das suas dificuldades, está buscando o ataque! Olha o toque para o gol! Olha o Fortaleza para mais um! Gol! Do Fortaleza! Gol! De novo ele! De novo ele! O Wendel! Não é trick! Não se derriba uma bezerra! Jogado aqui pela direita! O Marcos Vinícius fez o cruzamento de novo! Olha o toque para o meio! Fortaleza a bola sobra ainda! Veio o chute para o gol no cantinho! Gol! 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 Do Fortaleza! Coloca o sétimo gol no placar! Faz mais um leão! Vai para cima da liga! Ampliando! O marcador precisa buscar! Precisa buscar! Toque da zaga, a bola sobrou! O toque de lado para o gol Olha aí a Liga Gol Riquelme Desconta mais uma vez a Liga Médici E dificulta cada vez mais a vida do Fortaleza Olha aí o toque Deixadinha Riquelme Na frente Cambaleou ali o Abraão Voltou essa bola Milton para o gol Laço Gol Da Liga Médici Milton Lucas é o nome dele O golaço O que fica? O que fica?